Dia. Mac voa entre copas de árvores. Estamos juntos! Os patos sobrevoam um lago. Estamos numa aventura pra ver o que mais a vida tem... Nos céus, Pan cria uma bola de nuvem que atinge os outros patos. Claro que é um pouco assustador, mas será que não vale a pena? Na chuva, a família de patos está abraçada e debaixo de troncos. Vai morrer, né? Meu Deus! Na tela... Iluminação! Os patos voam por neblina. Que lugar é esse? Estamos totalmente perdidos. Cadê a mamãe? Entre sacos de lixo, Mac ergue uma caixa revelando um rato que grita. Não é a mamãe. Os patos sobrevoam um parque. Queremos chegar na jamã. Vistas de uma selva tropical. Diversos pássaros coloridos voam. Tudo bem. Podem contar com a Lelé? Escuta, Lelé. Que? Me chamou de quê? Desculpa, eu pensei que seu nome fosse Lelé. É, Lelé é meu nome. Por quê? Então, Lelé, olha. Por que você me chamou? Desculpa, todo mundo aqui ouviu Lelé? Pan bate em Mac. O que foi? Os patos caem do alto de um prédio. No meio de uma avenida, eles voam entre veículos. Caminhão os persegue. Isso não é pela migração. É pela avenida. Sequência de imagens de Dax voando, Mac passando por uma estrutura e pelo terraço de um prédio. Escurece. O que foi tudo isso? Eu não sei, mas você tá lascada. Na tela, em 2024, sequência de imagens dos patos entrando em um restaurante. Quilo. Pato alohanje. O que é um pato alohanje? O chefe aponta uma faca para uma ave assada. Você temperada com laranja. Vista de um celeiro com piscina. É um mundo inteiro que a gente tá perdendo. E... Vários patos brancos abrem as asas. Nos céus, Dax e Gwen voam pelas nuvens. Um helicóptero se aproxima de vários patos. Surge o perigo. Patos brancos fogem de um caminhão. A gente não se encolhe. Recarga. Um legume acerta o rosto do chefe. Dax desce por um tobogã. Os patos jogam água luminosa para o alto. Mac e Pan dançam rodando. A gente vai terminar essa aventura louca e maravilhosa. O chefe agarra Pan e Mac. Em uma gaiola, Pan e Mac despincam pelos ares. A pata longa e fina de uma ave se aproxima dos patos. Vocês são uns fofos. Erin beija Gwen e Dax. Ainda não tomei café. Tô brincando. Será? Erin arregala os olhos e encara Mac. Na tela, Illumination apresenta patos. No restaurante. Na tela, breve nos cinemas.